NAUTICO! MÁLTICO! Alô torcida Alvirubra, estou desejando aqui aos aniversariantes do dia que Deus os abençoe, de muita saúde e felicidade a todos vocês e também pedindo e desejando que o torcedor se inscreva nesse programa porque é um programa que traz boas notícias sobre o NAUTICO e com certeza isso aí vai só agradecer a esse programa. Então todos um abraço e felicidade e vamos escrever aí para que vocês possam estar atualizados sobre o NAUTICO. Valeu, um abraço! MÁLTICO! NAUTICO! De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa NAUTICO, de coração! Com a apresentação da bancada mais alvirubra da Rosa e Silva. NAUTICO! NAUTICO! NAUITCO! A CIDADE NO BRASIL